E agora que eu superei Se repete a serra outra vez Você não impede de voltar Dizendo que vai mudar A amarela que quero mais Amém. E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você